Fala aí galera no YouTube, beleza? Mutano falando, tamo de volta, tamo de volta aqui galera com a série tão aguardada Galera, vamos começar uma série aqui de sobrevivência, né? Uma série aqui que vai a chamar Aventura Épica, né? Então vamos lá, né? O que é sobrevivência que tá olhando pra mim? Encara não, hein? Encara não, eu te mato minha filha Não faz, eu... Nossa senhora Então, primeiro é isso de série, todo mundo sabe, né? Coletar madeira, que isso é chato, velho, isso é chato Galera, esses livros aqui são do... é do negócio de acampamento, né? Do modo de acampamento E ensina a fazer várias coisas aqui pra quando você estiver sozinho de noite acampando, né? É, tem marshmallow pra você cozinhar de noite, então tá, é isso mesmo, é na vida boa e na folga Primeiramente, coletar madeira aqui rapidamente, né? Pegar um pouquinho de madeira aqui Construindo essas ferramentas, né? Será que tá com timbre instalado? Tomara que esteja, velho Esse pack aqui é um amigo meu que fez pra mim, pedir pra ele, né? Fazer pra mim Então, é, eu vou começar aqui... Será que tá... Tomara que esteja com timbre, velho, senão eu vou ficar muito bravo, velho Eu vou começar a matar, eu vou começar a matar todo mundo que veio pela minha frente Vamos ver se tiver... Ai, com timbre... Isso, tá com timbre, galera, tá com timbre sim instalado Vamos lá, vamos pegar aqui, vamos... Ai, aí... Vamos pegar um pouquinho de madeira Só um pouco mesmo, não vamos pegar muito não, por causa que não vamos fazer nossa casa agora Talvez no segundo ou terceiro episódio já esteja de casa pronta Ok, galera? Então tá, vamos... Ai, que fofo, né? Não, gato preto, né? Fofo... Oi, Igor, bom? Ah, é, o Igor é um colega meu aí, né? Ah, deixa aqui, é até uma long story, galera Então vamos... Oi, galera, acho que o controle tá errado, eu vou mudar rapidão aqui pro meu controle Pera aí... Aí, não, pera que tá errado ainda Vamos trocar... Ih, esse trem tá demorando, hein? Vamos lá Aí, ó... Nossa, velho... Mentira que eu tinha mudado pra isso Acho que agora já tá... É tudo certo agora Véio, não... Não tá certo, mano Não tá certo, véio Que palhaçada, meu Aí, agora a gente vai mudar rapidamente Mudamos, pronto, agora tá tudo certo Vamos lá organizar isso aqui Primeira coisa, matar umas ovelhas Ah, galera, é uma coisa boa pra gente É, nunca... Acho que nunca vai faltar carne pra gente Essa é a verdade Por causa que os animais... Acho que todos estão dando pano de carne agora As ovelhas estão dando pano de carne Aí fica mais fácil pra gente não precisar só ir atrás de vacas e porcos, né? E outros animais que tem no Mock Kratos Galera, eu tô com muito mod aqui instalado Acho que é 35 mods do total É... Industrial Craft Mock Kratos É os melhores mods, assim, que eu pedi pra ele mesmo Então, vamos lá Vamos craftar nossa tábua aqui Nossa tábua de carvalho Fazer uns sticks Aí, vamos lá Bumbum e espadinha de pedra, né? Porque serve pra nada, né? Não, serve sim, serve Claro que serve Galera, serve muito Vamos lá, vamos lá pegar a ovelha Ah, galera, vocês vão ver que a carninha de ovelha vai... Ah, o que você tá me olhando aqui, Ronaldo? Ué Ah, Ronaldo Vamos lá, vamos pegar umas ovelhas pra matar Aí, já vai dropar a carne, ó Aí, ó, viu? Dropando carne Uma carninha... Uma costelinha velha, né? Uma costelinha que nem serve pra muita coisa mesmo Vamos lá, vamos... Vamos... Vamos matar um pouquinho de porco Pra pegar um pouco de comida, né? Porque senão, não é... Já sabe, né? A gente morre de fome e é cemitério Você bate no coelhinho por quê? Sai, sai de perto do cara, velho O cara não fez nada com você, velho Ah, é? Então toma essa aqui na sua cabeça Só pra você aprender a não mexer com o meu coelhinho É Ó o cara, irmão Então, vamos lá Nossa, meu filho do céu Se eu cair isso aqui... Nossa senhora Eu ia ficar tão bravo Peraí Ó, um ovinho Galera, uma construção Galera, uma construção Vamos lá ver o que 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 tá atendendo essa construção Ó, um ratinho, peraí Não, não bate ele, não Aí, vamos ver o que que tem dentro dessa construção Deve ter algum village querendo trocar alguma coisa Olha lá, já tem até o nome do carinho lá, ó Olha lá, ó Niki, pô Meu filho do céu, só a mãe não gosta de você, não Vixe Vamos lá Ó Cheguei mesmo Cheguei O que que você quer comigo? Vamos ver Você deve ser rico, certeza Deve ter um tanto de coisa no seu baú Diamante, ouro, ferro, tudo É só o momento O que que você tá trocando, meu filho? Não tem nada nos baús Você tá brincando com a minha cara Não, meu filho Mentira O que que você faz aqui? Do meio do mato Espero que tenha gostado de negociar conosco Conosco quem? Só tem você aí dentro, meu filho Ah, não Dá vontade de matar um cara desse Eu não vou matar, não Nossa senhora Meu filho do céu Eu vou embora dessa casa Não vou voltar mais aqui, não Tá? Ah, o cara chato Sem sal Não sabe brincar Ah Não, achei que você era rica Eu ia roubar você Bom Vamos seguindo aqui em frente, galera É... Eu quero achar uma ravina, assim Pra ver se eu acho uns minérios Bom, aqui ó Já tem uma caverna aqui O Ender bebê Ai, que fofo É o nenê Vem cá, fofinho Ai, sumiu? Cadê? Cadê? Ah? Não, não bate não Não bate não Não bate não Ai, sai daqui Sai daqui Eu matei 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 Ah, chamou o pai Chamou o pai A mãe Não Ah, nossa Ah, então Ah, isso é uma armadilha Ele vai É, finge que é bebê fofo Pra gente ir lá atrás dele Quando a gente bate nele O pai dele e a mãe dele Chega pra matar nós É, safado Não vou chegar mais perto de você também não Caramba, velho Fiquei triste agora Achei que podia ser meu amigo, velho Ai, ai Vamos seguindo em frente aqui, galera Pra ver se a gente acha Ah, vamos seguir pra nós pegar nossos itens Ai, eu não marquei o Dead's Points, velho Eu fico bravo com umas coisas dessas, meu filho Também que tava aqui perto Senão eu ia matar quatro Vamos lá Deve tá aqui por Por lá à frente aqui Vem que acha Você vai comigo Você vai se amar Pão Se eu não vai ser pão Eu vou te abandonar agora mesmo Não gosto de você Eu achei que você é feio Tchau, vaza Vamos lá Pegar nossos itens Tomara que os pais deles não sejam aqui Olha lá O bebezinho tá lá Atraindo de novo Atraindo a vítima Eu nem vou olhar pra ele Eu vou embora Pra não morrer, né Porque esse é um pai dele É covarde Esse bebê Bebê é fofo, né Vamos pegar O que é isso aqui? Esse aqui é O que é isso? Amanita Murchon Que não sei o que é isso, galera Tem uns mods aí Que eu não conheço muito também Mas eu vou procurar saber mais sobre eles Vou estudar um pouco mais Beleza Vamos seguindo em frente aqui Quero achar um lugar Que eu vou começar a construir um abrigo Umas vidas aí da hora Eu quero achar É É principal é isso Pegar Pegar tudo necessário do começo da série Né Isso mesmo Pegar pão, comida Depois pra construir um só abrigo próprio Vamos lá Nada, nada Vamos ver por onde Vamos por ali mesmo Por aqui mesmo que a gente vai Cadê a ovelha? Ali a ovelha Vamos habilitar o dead point Né, galera Porque senão A gente vai morrer E vai ficar Sem saber onde a gente tá Vamos seguindo em frente Tchum Pá Quero que é do tubarão Que é do tubarão Tem tubarão que não, né Vamos mesmo Que esse aí conhece Conhece mutando Ele sabe que eu Ele sabe que eu sou montador de tubarões Vamos lá Vamos seguindo em frente aqui Galera Mais pra frente aí nessa série Eu vou construir minhas máquinas Minhas, minha indústria Aí, ó, galera A conta é que tem uma vila chegando perto Eu já achei uma vila grande mesmo E vai ter vários moradores lá Vamos lá Ih, aquela vila ali, ó Galera, achei que ela é A vila é bem mais bonitinha Que a dos vila de hoje normais Porque isso aqui é São É, são É, eu não sei o que são Olha lá, já Eu vou entrar de shift Eu vou chegar de shift lá Porque ele quer matar Que rapaz é um lobisomem, ó Que rapaz tá louco Eu vou chegar de shift lá Ah, que shift o que, senhor? Ah, inveado de uma vez Vai, louco Pra que isso, véi? Vamos lá Chegar perto do cara Vamos lá Não, que que? Ah, véi Olha o nome do cara, véi Ah, mano A mãe desses caras Não gostam deles não, véi A dormir, véi Ah, vai dormir então, mano Ah, pelo amor de Deus Nossa, véi E olha o jeito que os caras dormem Ah, tá Uma merda, meu irmão Nossa, dá até raio, véi Os caras dormem no chão, véi Ah, menti Ah, não, não Olha aí, véi Que que é isso Isso tá fazendo Deixa que é Isso tá fazendo um negócio Que nós não podemos falar Vamos lá, vamos lá Nossa, os caras são pobres mesmo, véi Os caras são muito pobres, meu Vamos seguindo em frente aí Olha, os caras não tem nada, véi Mas, ó, ó, ó Mulher e homem, ó Olha aí, que que isso Não tem nada, que que isso Como é que esses caras chamam Eles devem ser indianos Sei lá, que que eles devem ser Ó, véi O cara dormindo no chão também, véi Ó, o escorpião, meu filho Esse carinho é gente boa Mais simpático que esse aí, ó Gostei dele Vamos ver que que a gente acha aqui Ah, eu acho que vou Acho que vou ficar aqui por um tempo, véi Vou morar aqui um tempinho Com esse povo Gostei deles Vou na minha casa Vai ser que perto Vou pensando seriamente nisso Oh, esses caras dormem no chão Não tem, ó Os caras constroem 5 caras 100 casa Não constroem uma cama Que que é isso Vou cavar um buraco pra eles cair Agora eu vou cavar um buraco pra eles cair também Quando eles saem da cadeira eles vão cair Ué Acho que eu tô brincando Olha o lobisomem transformando ali, galera Vamos tentar bater Ai, meu Deus do céu Ai, não, 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 não Corre, corre, corre O golem tá me tacando um negócio, gente Eu vou fugir Eu fujo, mas eu vou Depois Eu só não vou bater nisso agora Porque eu tô com três curaços de vista Não matar esses caras Vou terminar esse vídeo aqui Pra do meu amigo papai noel Que que é amigo papai noel, galera Galera, esse vídeo foi Foi uma demonstração aí Do minha série que vai começar Muito obrigado Galera Obrigado por assistir E se inscreva no meu canal Beleza, galera Muito obrigado Até mais E se inscreva no canal